Música Vaquejada é diferente E o vaqueiro bota quente E as novinhas tão bebendo E o sanfoneiro toca Corrozinho só moendo Vaquejada é diferente E o vaqueiro bota quente E as novinhas tão bebendo E o sanfoneiro toca Corrozinho só moendo Só moendo Só moendo Rala rala de coxa dentro Só moendo Só moendo Só moendo E a poeira levantando Corrozinho só moendo Rala rala de coxa dentro Só moendo Só moendo E a poeira levantando Corrozinho só moendo Vaquejada é diferente, e o vaqueiro bota quente E as novinhas tão bebendo, e o zamponeiro toca o forrozinho só moendo Vaquejada é diferente, e o vaqueiro bota quente E as novinhas tão bebendo, e o zamponeiro toca o forrozinho só moendo Só moendo, só moendo, só moendo, só moendo, rala rala de coxa dentro Só moendo, só moendo, só moendo, só moendo, e a poeira levantando o forrozinho só moendo Só moendo, só moendo, só moendo, só moendo, só moendo, rala rala de coxa dentro Só moendo, só moendo, só moendo, só moendo, e a poeira levantando o forrozinho só moendo A CIDADE NO BRASIL Tô vendo aqui você aí, fica só olhando pra mim Tô vendo aqui você aí, hoje leva pro escurinho Tô vendo aqui você aí, fica só olhando pra mim Tô vendo aqui você aí, hoje leva pro escurinho Você vai gostar, vai sentir prazer Você vai gostar do que eu vou fazer com você Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce gostosinho Sobe, desce, sobe, desce, o que que é em cima de mim? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce gostosinho Sobe, desce, sobe, desce, o que que é em cima de mim? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce gostosinho Sobe, desce, sobe, desce, o que que é em cima de mim? Tô vendo aqui você aí, fica só olhando pra mim Tô vendo aqui você aí, vou te levar pro escurinho Tô vendo aqui você aí, fica só olhando pra mim Tô vendo aqui você aí, vou te levar pro escurinho Você vai gostar, vai sentir prazer Você vai gostar do que eu vou fazer com você Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce gostosinho Sobe, desce, sobe, desce, o que que é em cima de mim? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vaquejada é diferente E o vaqueiro bota quente E as novinhas tão bebendo E o sanfoneiro toca o porrozinho Só moendo, só moendo, só moendo Rala, rala de coxa dentro Só moendo, só moendo E a poeira levantando o porrozinho Só moendo, só moendo, só moendo Rala, rala de coxa dentro Só moendo, só moendo, só moendo E a poeira levantando o porrozinho Só moendo Transcrição e Legendas Pedro Negri